Que as corretoras de criptomoedas que tem foco no público brasileiro estavam passando nossas informações para a Receita Federal, disso a gente já sabia. Que existia um órgão de comunicação entre as corretoras e a COAF também não é novidade para ninguém. Mas agora eu fiquei surpreso com o que o COAF falou a respeito do que estava acontecendo. Para mim é meio chocante a situação e vamos falar a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações. Se o conteúdo for útil, deixa aquele like maravilhoso e cara, isso ajuda demais. De verdade, dá o like aí se puder. E também o primeiro link que vai estar aqui na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E eles estão com uma promoção também que você, abrindo sua conta, você recebe até 100 dólares de volta para utilizar como uma recompensa. Então eles estão oferecendo isso. Além de usar os meus 15%, eu 15% você vai ter esse benefício aqui. Bom, tendo dito tudo isso, meus amigos, eu vou ler a matéria aqui do referente ao COAF para vocês e vamos fazer alguns comentários a respeito. É um negocinho até meio chocante o que está acontecendo. Mas vamos lá, ó. As empresas brasileiras do setor de criptomoedas estavam prestando informações deficientes e com pouca utilidade para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, quando o sistema de alertas da entidade estava aberto para que as companhias fizessem reportes de transações suspeitas. Então o que acontece? O COAF, ele tinha aberto uma espécie de programa, denuncie aqui. Não tem o reclame aqui? Quando você fica insatisfeito com uma empresa, você tenta contato com ela, não resolve, você vai no reclame aqui. E eles tinham uma espécie de denuncie seu cliente aqui. Olha só que maravilha. Você vai lá, quer distanciamento do estado, vai trabalhar com criptomoedas porque você não quer saber de estado. Você encostou numa corretora, dependendo de como ela olhar para você, hum... Olha só o Marcola aqui, tá negociando os valores. Ô COAF, olha o Marcola aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha só que maravilha. Então as corretoras de criptomoedas vivem de renda oriunda do público libertário, né? Da galera que curte criptomoedas, mas aos 45 do segundo tempo, né? Você sabe, é um nome de dia, outro nome de noite. O negócio aqui tá realmente feio. Essa afirmação foi feita, né? Então, que as informações estavam deficientes e com pouca utilidade. Essa afirmação foi feita no dia 20 por Rochelle Pestana Ribeiro Passiani, coordenadora geral de inteligência do COAF. Durante uma participação em seminário online da Federação Brasileira de Bancos, né? Bom, e no dia 30 de agosto desse ano, né? Lá no dia 30, a COAF anunciou que estava encerrando o canal específico usado pelas empresas do setor de criptomoedas para informar movimentações suspeitas. Então ela começou com a história desse canal, logo em seguida ela encerrou. E no dia seguinte, a entidade justificou dizendo que a legislação brasileira impede o uso de um sistema de controle de atividades financeiras por empresas que não estejam cadastradas junto a um órgão regulador. Então, qual que é o problema? O problema é que as criptomoedas necessariamente ainda não são regulamentadas, apesar de não ser proibido. E também da previsão da legislação não é proibida, até porque não faria sentido nenhum a proibição de um ativo que as pessoas querem utilizar. Se o Estado está aí para representar o interesse das pessoas, vamos supor que sim, né? Então, ficaria muito feio uma proibição que nem essa. Bom, e daí diante disso, mesmo não tendo regulamentação, eles foram lá e fizeram assim, não, mas vamos aqui tentar identificar lavagem de dinheiro, crime, os negócios todos. E esse é um erro muito grande que a gente tem na maior parte dos países. Quando se trata de Receita Federal, opa, peraí, arrecadação, vem a nós, vem a nós, né? Receita Federal, denúncia de crime, e o escambal que vai favorecer o Estado, aí não precisa de regulamentação para começar a fazer a paçoca, né? Então, você começou, ó, cara, olha só, Bitcoin nem começou direito aqui no Brasil, isso lá para 2017, quando o negócio começou a estourar, nem tinha começado direito, nem tinha entrado direito, mas a parte de Receita Federal já estava cristalina ali, o negócio você tinha que declarar, não, a primeira coisa que eles foram falar, vamos regulamentar o Bitcoin? Ah, pode ser um abismo jurídico, gente, houve declaração, gente, atrelado ao Estado, falando que regulamentar Bitcoin era um abismo jurídico, não teria como ser feito. Ah, mas a parte de cobrança de imposto tinha como ser feito, olha só que interessante, um monte de empresário, que o cara, não é que ele quer a regulamentação, é que, se ele vai lá, contrata funcionário, contrata sistema, usa o tempo, recurso, tudo mais, para desenvolver um produto relacionado à criptomoeda, chega lá, na hora, e daí o Estado proíbe, ou coloca um conjunto de regras que inviabilizem o seu negócio, né, então, ele prefere que haja regulamentação, não porque ele quer, é porque ele tem medo que o Estado faça algo pior do que regulamentar, então, na hora de realmente ajudar o empresário já ter a regulamentação, eu sou contra, mas, né, na hora de ajudar o empresário, vamos chamar de ajudar, né, na hora de ajudar o empresário, aí não, ah, é um abismo jurídico, é muito difícil, patati, patatá, mas, Receita Federal, opa, tá trincando, calma pessoal, ele tem 99, você inclui assim, 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 os caras nem entenderam direito o que era Bitcoin, mas já estavam falando, declara, 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 né, COAF também, não, não, não tem regulamentação para Bitcoin, mas, ó, denúncia, opa, para pegar gente que, de repente, aí, está sonegando imposto, e assim, eu vou dizer um negócio para vocês, quando você trata de Bitcoin e criptomoedas, para você converter, um, uma sonegação, para lavagem de dinheiro e ocultação de capitais, cara, é muito rápido, tá, eles conseguem, meter essa para cima das pessoas, para apavorar mesmo, e esse é o intuito do Estado, é te apavorar, é te reduzir, é colocar o Estado acima de você, e dependendo ainda de como for a situação, que o Estado esteja acima do Deus que você acredita, opa, o negócio aqui, é pauleira, ah não, mas não é para tanto, não é para tanto, mas, não seja inocente, vamos lá, vamos lá, então tá, ó, aqui está falando, ó, pensando bem, pessoal, não é bom a gente ter um sistema como esse, sendo que não está regulamentado, então, mas daí veio aqui, Passiani, porém, afirmou que 80% das comunicações, foram feitas por apenas 3 empresas, e nossa, como eu queria saber, quais são essas 3 empresas, ah, eu queria saber, quais são essas 3 empresas, já pensou, 80% por 3, vamos pegar o nome dessas empresas, alguém me consegue, por favor, e me manda, ah, 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 nossa, eu queria parabenizar, essas empresas que fizeram o trabalho de lamber o estado, de uma maneira tão bonita e eficaz assim, nossa, cara, mas tudo bem, a gente não vai ter o nome dessas empresas, mas vamos lá, vamos lá, fica esperto aí que o negócio vai estar ficando bom, apenas 3 empresas, e que a qualidade da informação prestada, foi de pouca utilidade, para fins de combate a lavagem de dinheiro, elas se baseavam em critérios muito automatizados, escolhiam o valor, e simplesmente comunicavam todo mundo, que fazia uma transação, acima desse determinado valor, diz o coordenador, diz a coordenadora da COAF, ah, tá, então peraí, a corretora em si, ela não tem diretamente, a obrigatoriedade, de adivinhar, os critérios miraculosos, que a COAF, queria, que fizesse, né, a COAF não foi lá e falou assim, ó, se você identificar algum suspeito, você vai me passar a informação tal, tal, e tal, e tal, e pronto, não é o que as corretoras fizeram, não tinha um checklist, as corretoras ainda se predispuseram, a passar a informação, não tava claro o que que é, o que que é, é estranho, o que que não é, mas, elas falaram, mano, eu não sei o que que é estranho, deixa eu gastar dinheiro do meu bolso, pra repassar a porcaria do valor que, que eu tô gastando com essa, com esse negócio, para a taxa do cliente, porque assim, a empresa não vai pagar por isso, é o cliente que paga, então o cliente tá pagando, pra ser denunciado, olha só que legal, né, então o cliente tá pagando, pra ser denunciado, e ainda eles queriam, que as corretoras adivinhassem, exatamente, quais eram as informações, que eles precisam, opa, elas se baseavam, em critérios muito automatizados, não especificavam, nem se era uma compra, ou uma venda, de ativos virtuais, não especificavam, qual era o ativo, nem davam detalhamento, de qual era a blockchain, que estava envolvida, para tentarmos, seguir o endereço, então, tinha uma série de questões, de deficiência, pera aí, pera aí, pera aí, uma série de questões, então, então assim, a corretora já falou, fulano aí, tá fazendo coisa errada, você já pensou em tentar, assim, se virar? Ô, nossa, caramba, pera aí, vocês são logo, para identificar, lavagem de dinheiro, essas coisas, crime, tudo mais, tem aí, uma galera especializada, nisso, e ainda assim, vocês querem um negócio, já pronto, ó, é o seguinte, esse cara aqui, ó, ele, ele é bandido, ele tem 1,80m, cabelos longos, do sexo masculino, é, cueca tamanho tal, calça tamanho tal, ele fez uma transação tal, aqui tá todo histórico de transações, todo histórico de trade, tudo, caramba, velho, pra que que precisa a COAF? Já manda direto pro STF o negócio, já julga o cara, né, puxa, ô louco, velho, eu fico impressionado com essas coisas, né, então assim, os caras querem negócio de bandeja, e, e, agora eu vou dizer um negócio, presta atenção, presta atenção nisso, nunca, para o Estado, será o suficiente, não tente agradar o Estado, porque nunca vai ser o bastante, ele sempre vai querer mais, e mais, e mais, e mais, nós não vivemos em uma democracia, a democracia busca pelo equilíbrio dos poderes, é, são pessoas que a gente vota nelas, elas representam o nosso interesse, e o que acontece é o seguinte, o cara, ele recebe os votos, e quando ele chega lá ao poder, a primeira coisa que ele faz, é não representar o interesse daqueles que elegeram, então, infelizmente, estamos diante de um sistema democrático falido, ou uma simulação de democracia, ou uma emulação de democracia, os países no mundo todo, obedecem aí, a órgãos internacionais, que eles não deveriam obedecer, que eles não deveriam se submeter, né, ONU, e suas derivações, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, e então, cara, assim, infelizmente, eu tenho que te dizer isso, mas, a democracia, como a conhecemos, é só uma ilusão, isso daí não existe de verdade, sabe, é um conjunto de velhos ricos, que dominam o mundo, e colocam aí, pessoas que são grandes atores, para representar o interesse deles, e fingir que em algum ponto, estão aí, nos representando, eu acredito que o maior caso disso, que temos aqui, em Terras Tupiniquins, é de um jovem gafanhoto aí, chamado João Dória, que foi representante aí, de São Paulo, né, como prefeito, como governador, e o que acontece, tava todo mundo em São Paulo, pelo menos a maior parte, as pessoas falando assim, olha, esse negócio de ficar em casa, lá na época do Coringa ainda, e todos enterrando, todos enterrando Dória, todos enterrando, porque a verdade tem que ser dita, cara, aqui perto de casa, tem uma avenida chamada Avenida Nazaré, né, cheio de faixa assim, fora Dória, deixa o povo trabalhar, não impeça as pessoas de trabalhar, enfim, e geral falando, olha, se a galera ficar sem trabalhar, esse depois a gente vê, que eles colocam, né, a coisa vai ser séria, e aí, agora a gente tá pagando preço disso tudo, né, preço das coisas tudo aumentando, né, daí, então, o Dória é um grande exemplo disso, ele, dentre as opções que a gente tinha, foi votado pra representar o interesse, do, do eleitorado, enfim, e, aos 45 do segundo tempo, né, fique em casa, parceiro, não Dória, mas eu preciso trabalhar, vai, ó, se eu não trabalhar, não consigo pagar as coisas, não, depois a gente vê, a economia, é isso, é nisso que a gente vive, não esquece de deixar um like antes de ir embora, muito obrigado por ter assistido, e até mais.